Book 2 Dois, dois Família, família O avô, o avô A avó, a avó Ele e ela, ele e ela O pai, o pai A mãe, a mãe Ele e ela Ele e ela O filho, o filho A filha, a filha Ele e ela Ele e ela O irmão, o irmão A irmã, a irmã Ele e ela Ele e ela O tio, o tio A tia, a tia Ele e ela Ele e ela Nós somos uma família Nós somos uma família A família não é pequena A família não é pequena A família é grande A família é grande A família é grande A família é grande A família não é pequena E a família é grande